A vacina da farmacêutica moderna contra a Covid-19 está aprovada pela Organização Mundial da Saúde. O painel de especialistas recomenda a toma de duas doses do fármaco com um intervalo de 28 dias entre cada uma das tomas. A Organização Mundial da Saúde desaconselha, no entanto, a administração desta imunidade em mulheres grávidas. Abre-se uma exceção no caso das grávidas serem profissionais de saúde ou então doentes de risco.